Jornal da Cidade, oferecimento, Armazém da Ração, Rua Chagas Dora em frente a CEMIG, 3821-8382. Oi, na edição de hoje do Jornal da Cidade a gente fala dos Jogos Escolares de Minas Gerais, a etapa de ladras já começou e reúne cerca de 2 mil estudantes da região. Hoje também tem a estreia do quadro Alô Doutor aqui no Jornal, com dicas de saúde do médico Renan Botelho e ainda a previsão do tempo para essa quarta-feira. A gente começa o Jornal de hoje falando da etapa regional dos Jogos Escolares de Minas Gerais, a competição que acontece aqui em Lavras vai até o fim da semana. São cerca de 2 mil estudantes que vieram de 80 cidades do sul de Minas. Eles disputam até sábado a etapa regional dos Jogos Escolares de Minas Gerais. Por aqui a competição começou com uma semana de atraso. Sim, devido aos acontecimentos nas escolas estaduais nós tivemos que mudar a data uma semana posterior, mas graças a Deus estruturamos as escolas municipais para dentro do possível receber todos os alunos no esforço máximo que nós pudemos fazer para recebê-los bem. Os Jogos são nas modalidades tradicionais e também tem os esportes de demonstração, como é o caso do skate. As competições acontecem em nove pontos aqui da cidade e classificam os campeões para outra etapa. Quem vence aqui vai para a etapa estadual, que vai acontecer na cidade de Uberaba, e só os campeões que passam. O nosso objetivo é levar o maior número de atletas lavrenses possíveis. Como é que está a participação de Lavras? Está bem, hoje nós conseguimos algumas vitórias já, agora no período da tarde tem mais algumas equipes jogando. E nosso objetivo é que possam, quem sabe, classificar duas ou três equipes para a etapa estadual. E agora em julho, o Lavras.tv e o Jornal da Cidade estão completando um ano no ar. A partir de hoje tem mais novidade por aqui. Toda terça-feira você vai acompanhar dicas de saúde no jornal com o médico Renan Botelho. Ele é especialista em nutrologia e nessa primeira participação vai falar sobre o chip da beleza. Acompanhe aí comigo no quadro Alô Doutor. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar para vocês um pouquinho sobre o chip da beleza, que está em febre, sendo utilizado por todas as famosas. Mas por que isso? O chip da beleza é um implante de em torno de 3 centímetros que é feito na nádega da mulher. E só é feito em mulher, tá bom? Previne gravidez, sintomas da TPM, menstruação, mulher fica sem menstruar por um ano. Inúmeros benefícios estéticos, principalmente com emagrecimento, ganho de massa, celulite. E pode ser feito em mulheres pós-menopausa para melhora de ganho de massa e perda de gordura corporal. É claro que podem ser feitos vários tipos de implantes hormonais, mas depende da sua individualidade e do que o seu médico achar indicado para você. Gente, essa foi a dica de hoje. Aguardo vocês na próxima semana. Na semana que vem o médico Renan está de volta com mais uma dica para você. Hora de falar da previsão do tempo. A quarta-feira aqui na cidade deve ser de céu fechado e esfria. Temperatura variando entre a mínima de 9 graus e a máxima de 16. Pode chover a qualquer hora do dia. São esperados 6 milímetros com 90% de chance. Ventos em 15 quilômetros por hora e umidade do ar nos 59%. Gente, a edição de hoje acabou. Se você quer sugerir alguma matéria aqui para o jornal, entre em contato com a gente pelo WhatsApp. O nosso número é esse que está na tela, 988-06-1000. Amanhã nós voltamos. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho